Onde está a filmar? Onde está a filmar? Acho que está! Acho que está! Está a ligar? Está vazia! Onde está vazia? Vai para a água! Nada特os de Cardano... Podem... A máis de Cardano... Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.